Tudo, 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 é tudo, é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, já, já Não te dói mais nada? Tudo, 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 é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, já, já Não te dói mais nada? Tudo, 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 é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, já, já Não te dói mais nada?